Sem vencer a três jogos, o Vitória quer diante do Bahia voltar a triunfar-se e afastar da zona de rebaixamento. O último clássico do ano será disputado na Arena Fonte Nova, neste domingo, 22, às 16 horas, horário de Salvador, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao contrário do seu rival, Mancini optou por não fazer mistério e deve manter a mesma base que jogou diante do Atlético Paranaense. Ainda assim ele convocou Chiesa e Canu para a lista de relacionados, mas sem ritmo de jogo, devem ser cortados antes da partida. No gol, o criticado Kaique permanece enquanto Fernando Miguel se recupera de lesão no pé. A novidade é o goleiro Gustavo, que volta a ser relacionado após três anos. Do lado tricolor, Carpegiani perdeu o lateral esquerdo Juninho Capixaba por conta do terceiro cartão amarelo, e o meia Vinicius é dúvida, após se lesionar na goleada do Flamengo sobre o Bahia por 4 a 1. Este jogo será transmitido aqui em nosso canal, sou Vitória. Não deixe de se inscrever em nosso canal, seu like também é muito importante. www.youtube.com, barra sou Vitória www.youtube.com, barra sou Vitória.com, barra sou Vitória, capital baixo, youtube eникã argumado. 9